Porquê que a comida com glúten é tão cara? Com glúten ou sem glúten? Errata É pá, eu sou uma besta O que tu querias dizer é São tão caras as coisas Sem glúten Fiz disso um momento e Às vezes é tão triste Sentem-me-nos tão sozinhos De facto Não, estou ofendido E queria aproveitar Porque isto tem muita gente ouvindo, não é Pedro? Acima de 2000 Pós aproveitar a antena da rádio comercial Para fazeres a pergunta que temos a fazer nós Sim, que é tentar perceber Pessoas das padarias aí de Portugal Porquê que Aquelas mais conhecidas e que vendem assim muito pão Não têm pão sem glúten? Porquê que é preciso pagar 3 euros Por um pão De alfarroba Num sítio caríssimo que só existe Num beco em Odivelas? Para não há um sítio onde tu vais comprar Para já sabem todas as ferovite Aquelas que compras no supermercado Pronto, era só isto O experimento a fazer em casa Há quem faça em casa Joana, não é o que tu dizes É como tu dizes É o tom como tu dizes Momento interativo É impossível lamber o cotovelo Estudos dizem O teu próprio Espera aí Estudos dizem que 75% das pessoas Vão tentar fazê-lo Assim que dizemos isto na rádio Acham que há pessoas no carro a tentar Pesperem que não sejam gente ao volante Eu não vou tentar Estou muito cansado Podemos tentar de Sugere-se uma coisa e tu não reares dizendo Adorava experimentar Não, não, já não caio nessa Nessa esparrela Nessa falácia Nessa Nessa Ai, ai, ai Que isso ainda em qualquer coisa Não caio Nunca mais ninguém me apanhará A dizer que quero fazer uma coisa Por que é que uma pessoa quereriam lamber o cotovelo? Por que é que uma pessoa quereriam lamber o cotovelo? Por que é que uma pessoa que tu tens Eu se pudesse achar que lamber o cotovelo é tipo uma cena a tentar Se tivesse chocolate no cotovelo dá vontade de lamber Por exemplo, dá um paninho Não, é errado Eu lambia o meu cotovelo Não digas mal Já ias avançado Eu acho que ia começar uma petição Ainda agora disseste O que é que o Marco me lambia? Eu lambia o meu cotovelo na boa se pudesse Passa-me a vida a lambê-lo Mas para quê? É uma zona áspera O meu é particularmente áspero Mas o que é que tu sabes? Queres lamber isso? Tens cotovelos ásperos Eu também tenho São muito ásperos É como se eu fosse Há aqui uns centímetros no meu corpo Em que eu sou um elefante A questão é Hidratas o cotovelo? Não Eu esqueço-me de hidratar o cotovelo É importante hidratar o corpo Mesmo no inverno Uma pessoa começa a sentir que a pele está a estalar E está a sentir que eu vou dar com o chão Mas por exemplo Quando tenho que lixar uma peça de madeira Tu nunca faz É bastante útil Porque simplesmente aspa o cotovelo Marco Parece que fosse uma lixa Isso é num mundo em que tu lixas as coisas de madeira Não é este Eu queria ser os gichos surpreendidos Com a quantidade de coisas que eu lixo Sim Mas não é de madeira É na vida Estava-te a dar de bandeja Obrigado Eu vou te pegar Não é de madeira Não é de madeira Deixa-te Tchau.